No tempo que eu era só e não tinha morrinho Meu coração batia assim No tempo que eu era só e não tinha morrinho Meu coração batia assim Depois veio você, o meu amor, o número um E o meu coração começou a bater do fundo No tempo que eu era só e não tinha morrinho Meu coração batia assim No tempo que eu era só e não tinha morrinho Meu coração batia assim Depois veio você, o meu amor, o número um E o meu coração começou a bater do fundo E o meu amor, o meu amor, o número um No tempo que eu era só e não tinha morrinho Meu coração batia assim No tempo que eu era só e não tinha morrinho Meu coração batia assim Depois veio você, o meu amor, o número um E o meu coração começou a bater do fundo No tempo que eu era só e não tinha morrinho Meu coração batia assim No tempo que eu era só e não tinha morrinho Meu coração batia assim No tempo que eu era só e não tinha morrinho No tempo que eu era só e não tinha morrinho No tempo que eu era só e não tinha morrinho